Vamos, vamos, vamos É mesmo É mesmo, papai Acorda, papai Acorda É bom O dente tá forte, meu cara Solta 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 Vai soltar não, cachorro Hum Ai Rapaz, tá com a unha grande, cara Tá parecendo um leão Olha isso Tá grande, bó Ai, perdeu Vai ter que pegar aqui, ó Pega Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não vai pegar Pega Ó, o imi Vem, bó Tome aqui, ó Não quer brincar mais, não Vem, bó Pega Ó Pega Pegu Nossa, cara Pronto Bó, bó, bó Bó Tá forte, cara Me dá só, Léo. Tá bom, já chegando aí de vídeo